Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 336 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Caibelo, como sempre, abrindo alas e essa semana vamos revisar o Fight Night Londres, que foi um evento grande para a Fight Night no último fim de semana. Perry Pimblech vai ser campeão do mundo, olha aí. Tom Aspinel, que zebra, que zica, mais um evento terminando por lesão. Gustafson, já era, né? Mas vamos debater esses e outros casamentos, começando aqui com o time caseiro completo, um grande milagre. Ele, Lucas Carrano, que já começa a aquecer os tambores para entregar o que a gente prometeu, né, Carrano? De repente, essa semana chega tudo, você já despacha e os produtos do sexto round começam a sair de Divinópolis, não é verdade? É isso, Renato. Um abraço para você, um abraço para o André, para o pessoal que está acompanhando o podcast do sexto round, um abraço para o cara que está passando aqui com a britadeira na porta da minha casa, bem na hora que eu começo a falar também. Cara, então, essa semana vamos receber, vamos começar a receber. 99,9% dos contatos que a gente recebe no WhatsApp do sexto round são pessoas perguntando onde estão os meus produtos e aí a gente lembra do prazo de entrega, etc. E tal, 0,1% é gente que acha que é... Xingando a gente também. Fazer matrícula de faculdade à distância e aí se confunde eu vou e direciono eles para outro lugar. Mas é isso aí, a gente, né, tinha passado o prazo lá já na entrega, agora estamos terminando esse processo de produção, várias coisas já estão na mão aqui, tudo pronto. Basicamente, agora falta finalizar os detalhes das camisas para poder juntar tudo, são muitos pedidos também, tem que arrumar e despachar, mas antes, cedo do que tarde, teremos tudo na casa de vocês, todo mundo vai poder tirar as fotinhas com a camisa, marcar a gente, Renato vai repostar tudo lá, stories do sexto round, vai ficar uma loucura, imagina, nos dias que chegarem. É verdade, temos ele também, o grande galã de Niterói, que estava reclamando aqui em off, o Carrano, que é assediado pelos fãs do sexto round, de que o horário que ele entra para trabalhar, que ele sai para trabalhar, se ele vai faltar ou não, não pode ficar em segunda-feira e está aqui por isso, né, vigília, público vigilante, né, André? É, o André faltou, então aqui está o... Estou aqui, né, para substituir o André, para falar sobre esse UFC, né, aqui, para quem não sabe quem está falando aqui, é o Daniel Sarafian, amigo do André. Fala, galera, beleza? Quem não vê MMA há 10 anos não sabe quem é o Sarafian, tá? Não sabe, então joga no Google aí quem é o Daniel Sarafian, mas joga em vídeo, para você ouvir a voz dele, né, ver o Daniel falando, então abraço para o Daniel, o Sarafian, né, se estiver ouvindo a gente. E para essa galera boa de luta, segunda-feira, Fight Night rolou, pô, muito bom estar aqui de volta, né, daqui mais uma segunda-feira para a gente poder resenhar sobre o evento com os digníssimos amigos, né, teve até uma homenagem para o amigo, porra, nesse fim de semana, né? Podemos falar disso antes, Renato? Ah, isso é uma varza, né? Agora, já que varziou mesmo, eu estava aqui em casa trabalhando, né, cara, pô, comecei cedo, dei mó moral para o André antes de começar o card principal, falei, pô, cara, esse evento está uma merda, só o André pode nos resgatar o seu talento para poder contar histórias, fazer as coisas, o cara entra lá e já começa, ele poderia ter escolhido o caminho de falar sobre as diferenças culturais do Brasil, olha como é que as pessoas falam as coisas de forma diferente, e ele resolveu me humilhar, como eu disse na rede social do Inter, é que eu não mereço? Não, velho, eu mereço, não está errado, o problema é que eu achei que o André fosse voltar e olhar para mim e falar, pô, que pena desse pobre mancebo, não vou humilhá-lo em público, mas não, quis lá jogar essa história aí de bola de carne, Amanda Ribas viu da minha cara, Luciana... Parabéns, André, merecido. Merecido, né, resumindo aqui, para quem não pegou a história, resumindo, porque o nosso amigo Carrano, você sabe como ele é, como ele tem um poder de síntese maravilhoso, né? É, nossa senhora, já tem 10 minutos de podcast. Exatamente, entrou a Molly Mackenzie, que tem o apelido de Meatball, né, que para quem não sabe é bola de carne, aí a... Almôndega, né? A Amanda Ribas falou, né, falou, o apelido dela é bola de carne, né, Meatball, Almôndega, por causa disso, 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 que trabalhou no restaurante, eu falei assim, ah, pois é, cara, Almôndega em um lugar, porpeto em outros, né, e bola de carne em outros lugares, inclusive a comida preferida do meu amigo Lucas. Aí quem pescou, pescou, e uma galera pescou e riu pra caramba lá na hashtag, mandaram enxurrada de mensagens aqui, então, devidamente homenageado, deu sorte que eu não citei a palavra pelos, né, pô, na minha frase. Mas vamos falar de MMA, por favor, porque teve o menino Mohamed Mokaev, batendo recorde de queda, 26 quedas no peso mosca, é agora, né, o Charlie Johnson era estreante também, né, não é como se ele tivesse vencido um grande, é o cara que ia bem no LFA e tal, Mas e aí, André, Mohamed Mokaev vai ser campeão do mundo ou é mais um peixe do Carrano aí? Cara, olha só, eu tuitei e apaguei, tá? Eu peguei um tweet dele, do próprio Mokaev, falando dessa luta e tal, retuitei e botei assim, ó, esse cara vai ser campeão do mundo nos 57 quilos, pode escrever aí. Só que aí eu apaguei, eu falei, pô, não vou ficar sendo, sei lá, não sair. É, não vou ficar dando uma de mãe de ná, porque depois, né, o pessoal vem assim, falou que ia ser campeão, então, como eu me expressei de forma um pouco exagerada, eu apaguei, eu falei, ah, quer saber? Eu vou apagar essa porra. Eu poderia, deveria ter escrito o seguinte, que esse cara tem potencial pra ser campeão dos 57 quilos, eu acredito que um dia ele possa chegar a uma disputa de cinturão e possa ser campeão, cara, porque o moleque é diferente. Se vai ser, obviamente eu não tenho certeza, vai dependendo de um monte de coisa no meio do caminho, né, principalmente por conta de lesões, né, timing, a gente sabe que é um esporte muito cruel, muito agressivo, então a gente tem que ir com calma, né, e administrar a expectativa, mas, cara, é realmente um fora de série esse garoto, né, vamos ver com uma competição um pouco mais elevada daqui pra frente, né, como você disse, pegou um cara ali meio série B ali, não pegou um cara tão, né, top, tão bom e tudo, mas à medida que ele for progredindo, vai pegando concorrência mais difícil, porém, ao mesmo tempo, o cara vai ganhando rodagem, né, então tudo isso também depõe a favor dele. Só pra fazer um background, o Mohamed Mokaev é mais um do Daguestão, mas que migrou pra Inglaterra, bem cedo, né, ele tem dezenas de lutas como amador e venceu todas invicto, ele é... 23-0. É, 23-0, ele é considerado, era considerado o melhor lutador amador do mundo, e aí no profissional tá 8-0, com 3 finalizações, 2 nocautes e 21 aninhos, ou seja, né, pode ser que o auge do cara seja daqui a 10 anos. É, não nasceu nem pelo no sovaco dele ainda, né. Pois é, né, então eu ia fazer uma piada pesada sobre meatballs, mas deixa pra lá. É, então, de novo, isso não é certeza, porque vai que lesiona, vai que perde e fica frustrado, nunca se sabe, mas é jovem demais pra atuar no nível que ele atua e é uma divisão rasa, que é a divisão até 57 quilos. Já dá pra imaginar que com mais uma vitória ele tá no ranking, mais duas top 10, etc. É um cara que não dá, assim, falar que ele vai disputar o cinturão em 2023, talvez 2024, não é loucura. E, repito, muito jovem é até um candidato a, sei lá, cara, bater o recorde do John Jones, porque ele acabou de... Ah, não, ele vai fazer 22 agora. No dia 30 de julho. É, não sei, o John Jones é 22 e algum quebrado, né? Acho que é quase 23 que ele venceu o Shogun. Mas, enfim, é um cara que tem um ano aí e é do Brave, né, Carrano? É, então, o Mokaev, ele teve essa trajetória que vocês falaram, lutou, estreou no Brave, que ele, né, da academia lá do Bahrein, tem ainda hoje, ele segue sendo patrocinado. O cara tem esse suporte que favorece ele a desenvolver também, né? Não tem que se preocupar, geralmente, um atleta quando tá na idade dele. Isso é muito importante a gente frisar que faz diferença pra cortar caminho, né? Não é um negócio que vem do nada, assim. Um atleta com 21 anos, às vezes até mais tarde, o cara de 27, 28 anos que ainda tá crescendo no circuito, pô, no início ele começa a pegar qualquer luta porque ele precisa dos 500 dólares da bolsa, começa a lutar de graça pra ver se entra em evento, só quando é pagando passagem do bolso. E o Mokaev não teve essa preocupação, né? Ele já estreou no profissional no evento internacional, foi liberado pra fazer uma luta na Irlanda porque tava sem janela de evento pra ele lutar, pra ele se manter ativo. Chegou no UFC muito rápido, eu acho também que é um... A única coisa que eu acho que ele vai precisar equilibrar aí é a personalidade... Eu falei isso na resenha, né? No fim de semana sobre outro lutador, mas acho que casa pra ele. É aquela diferença do que ele faz fora do cage e o que ele faz dentro. Ele é um cara que fora, ele, pô, ele tem uma personalidade fortíssima. Pô, obviamente, recorde de quedas e tal, mas, eventualmente, as pessoas vão querer cobrar um pouquinho mais, sabe? Essa agressividade toda fora, mas dentro não é tanto assim. Então, eu acho que é isso aí. Mas é isso, o cara é muito novo também, né, cara? Tem que crescer em competição também. É, e na sequência, teve o Volkan Oshdemir, o porterasso, né? É o Ribamar da categoria até 93 quilos e parou o Paul Craig. O Paul Craig é o triângulo, né? Não tem... É o Paul Greg. O famoso Paul Greg. Tem muito ali também, né? Mas era um cara que é grande, perna comprida, finalizou o Ankala Ev, que tá perto do cinturão, mas o Volkan Oshdemir barrou mais um, né, André? É, mais um, né? E com aquela cara ali de cansado dele, né, cara? O cara tá feliz, tá triste, tá com sede, tá com fome, tá excitado, tá sempre com aquela mesma cara, sobrancelinha arqueada, assim, pra baixo, né? Aquela cara de triste. Mas fez o que tinha que fazer, né, cara? Fez um antejogo do jiu-jitsu, barrou as entradas do Paul Craig ali, que ficou meio que de uma toada só, né, cara? Ficou naquela de tentar entrar do mesmo jeito sempre. Foi frustrado. Então, mérito pro Oshdemir. Achei o Paul Greg também meio cansadão, meio ofegante no final do primeiro assalto. E aquilo, foi barrado, né? Acho que talvez tenha chegado no teto ali, será? Não sei. É um cara que, quando leva pro chão em bola, ele consegue pegar, mas contra o Oshdemir não deu samba, né? Não deu jogo. Parabéns aí pro produto lá da equipe, lá do Reza Amadade, do Finfo, né, cara? Fez um bom trabalho, junto com seu amigo Gustafsson, que ficou pelo caminho, né, noite de ontem. Ô, Carrano, a Meatball Molly McCann, né, porque quando o assunto é bola de carne, o maior entendedor aqui é você, ela é uma boa lutadora mesmo, ou ela é só a sidekick, a coadjuvante do Paddy Pimblett, pra comemorarem junto quando o evento foi em Londres. Ela é, além disso, vai pra frente, disputar cinturão, ou vai ficar nisso aí mesmo? Cara, ela tem óbvias limitações, né? A gente vê claramente que não é uma lutadora que, pô, tem nível altíssimo, um jogo completo e tal. Por outro lado, ela tem qualidades também que merecem ser destacadas. Eu acho que todo mundo que tem essa... A gente vai falar do Paddy Pimblett, então, assim, eu não vou gastar, né, o comentário aqui, mas basicamente... Ela é o Arten Lobó, do Paddy Pimblett? Não, então... Eu acho, eu não acho que ela é o Arten Lobó do Paddy Pimblett, não. Porque a questão é a seguinte, ela tem uma qualidade muito clara que é, ela puxa o gatilho muito bem, e não só puxa o gatilho muito bem, como tem bastante poder de nocaute, pra essa categoria, principalmente. E isso é raro. Então, assim, ela tem uma vantagem que pode garantir vitórias pra ela. Com os buracos, com as falhas que ela tem no jogo e tal, ela pode ser pega, sim. Mas não é uma lutadora que vai chegar e vai ficar passando vergonha, ou que ficará passando vergonha por muito tempo, pelo contrário. Inclusive, já tá começando a subir bem na categoria. Vai ganhar da Valentina, chefe, chenco? Fala, ah, quero bater na Antonina, chefe, chenco, pra depois... Não vai. Aí eu já acho um exagero. Mas a Antonina, de repente, dá um... Não, aí pode ser que derroque, né? Eu tô falando que ela falou que... Eu nem entendi essa lógica, porque a diferença da Antonina pra Valentina é, assim, gritante. É, tipo, dia e noite, né? Não dá pra comparar. Essa dobradinha dela com o Paddy Pimblett funciona muito bem, e ela tem tudo pra ser uma atleta carismática que vai ter ali o seu recorte de público que vai querer ver ela lutar porque ela vai ganhar notoriedade e segue ganhando notoriedade e faz lutas interessantes. Se ela pisou no octógono, dificilmente você vai ver uma luta chata, aquele negócio amarrado. E é uma menina que tem muito poder de nocaute, como eu falei, é algo raro pra essa categoria. Então ela entrega algo pros fãs que não é muito comum, né? Meu querido André, Alexander Gustafson, ele tem um total de sete derrotas em dez lutas, quatro derrotas consecutivas. A última vitória dele foi em maio de 2017, ou seja, não vence há mais de cinco anos. Por outro lado, ainda tem 35. Só que ele entrou já naquele negócio de que ele tá caindo no primeiro golpe, né? Não literalmente no primeiro, mas nos primeiros golpes, nocauteado pelo Nikita Krylov, que não é exatamente o maior puncher do mundo, né? Tem nocaute no MMA, mas tem até mais finalizações. Ele é mais conhecido no UFC, talvez, por botar pra baixo, fazer jogo de pressão, como ele venceu o... Eu ia falar o Johnny Cash, o Johnny Walker, por exemplo. Mas caiu nocauteado brutalmente. Contra o Verdun, foi finalizado em minutos também. Contra o Anthony Smith, a gente viu outro problema, aquele cansando cedo. Contra o John Jones, foi brutalmente nocauteado. Tá com cara de que a vida útil dele acabou, né? E, assim, não é a mesma coisa pra todo mundo. Tem gente que acaba com 45, tem gente que acaba com 30 e pouquinhos, e parece que não tem muito como o Alexander Gustafsson espremer, porque qual é a próxima? Vai dar um desranqueado? Vai dar um cara estreante pra ele? E é triste, né? Porque ele tem, se eu olhar pro cartel dele no Sherdog, ele tem uma coisa que ele pode criar esperança, que as duas últimas vitórias dele foram sobre Yamblarovic e Glover Teixeira, os dois últimos campeões da categoria, antes do ProRasca. Mas ele rema, rema, rema e não consegue, né, André? O esporte individual trabalha com essa particularidade, né, cara? Essa coisa do indivíduo mesmo. Cada um tem uma valência técnica, cada um tem uma resistência, cada um tem um tempo. Eu acho que o tempo do Gustafsson já foi. Curioso, né, cara? Essa luta aconteceu no dia seguinte, que ele entrou no Hall da Fama, né, das lutas do UFC, por conta daquela batalha épica com o John Jones, né? O curioso, cara, é que, assim, obviamente ele não tem mais o queixo que ele tinha, ele aguentava muita pancada, o Gustafsson continuava ali naquela guerra, ganhando ou perdendo. Prova disso, ó, ele só foi nocauteado três vezes. Mas eu acho que o que chama mais atenção nesse número não é a quantidade de nocautes que ele sofreu, é a quantidade de guerras que ele aturou muitas vezes sem ser nocauteado, entende? Aquela contra o John Jones, por exemplo, a primeira, que foi lá em 2000, acho que foi em 2013, né? 2013. Foi na decisão, ele perdeu na decisão e podia ter ganho, né, cara? Bateu na trave ali, foi no UFC 165. Mas, cara, foi uma guerra. Dali pra frente, cara, ele já baqueou. Antes disso, ele venceu duas na decisão contra o Maurício Chogun contra o Thiago Silva. Irmão, porrada, muita porrada, muito soco, sabe? Ó, ele perdeu pro Cormier também, via decisão também, tomou porrada pra caramba. Então não tem jeito, cara. Vai acumulando dano. É um cara jovem, 35 anos, você viu o Glover, ex-campeão da categoria, com 42, né? Não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo que vai chegar a 42 lutando no nível do Glover. Definitivamente. Nem perto disso, né? Você vê os caras como o Gustafsson, oito anos mais jovem, já sentindo, por exemplo, essa saraivada que ele tomou ali do Krilov no início da luta, pô, várias vezes ele sofreu coisa muito pior e sobreviveu. Teve até um momento ali quando a primeira investida do ucraniano, o Gustafsson segurou a onda ali e voltou, até o Luciano comentou, pô, acho que ele vai conseguir voltar. Mas, cara, não deu pra ele. Agora, concordo quando você diz que o Krilov é talvez mais um cara que ponha pra baixo e aperte no chão ali do que seja um cara nocauteador? Beleza. Eu até concordo contigo. Porém, ele tem um primeiro assalto muito forte, cara. Foi a vigésima... Não, foi a décima... Como é que é? Foi a vigésima primeira vitória dele, acho que no primeiro round, né? Depois dessa, a vigésima segunda. Então é um cara que começa muito forte, cara. Das 28 vitórias, ele tem 12 nocautes, entendeu? 15 finalizações. Então é um cara que, assim, acelera muito. Acho que o casamento pra esse retorno do Gustafson não tenha sido muito afeição pra ele, né? Botaram logo um cara que arregaça no primeiro assalto contra um cara que tava dois anos parado que já não tem o mesmo queixo de antigamente. E na sequência temos ele, né? O dono da noite, o showman, pere o malvado Pimbley, né? Mostrou o bumbum na pesagem, na encarada, deixou o Jordan Leavitt no vácuo e finalizou um bom grappler e fez a dança da garrafinha e da bundinha em cima dele. Gritou com o público, correu, tomou cerveja, comeu. Assim, né? Barba, cabelo e bigode, Carrano. Foi o show do Pere Pimbley, a Pere Mania. Mostrou também que é um lutador de alto nível, conseguiu finalizar o Jordan Leavitt, tá 3-0 no UFC, nocautes e finalizações. Mas e aí, Carrano, dá pra olhar pro Pere Pimbley e te falar, porra, peso leve, né, querido? Vamos nos lembrar disso. Dá pra ele pegar o Dustin Poirier, o Justin Gate, o Michael Shander, Charles Dubron que se companhia, ou vai ser também isso aí? Card em Londres, casamento na medida e vamos celebrar. Cara, assim, eu acho que tem um potencial, ele é muito jovem, né, o Pere? Ele já... Carrano é um vaselino, André. Não, 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 não. Seguinte, ó, eu não acho que o Pere Pimbley vai ser campeão mundial, tá certo? Eu já vou dizer aqui claramente. Eu não acredito que ele vai ser campeão mundial, mas ele é um cara muito jovem e consciente das próprias limitações. Tanto que quando teve, né, um dos grandes fatos aí dele antes de ir pro UFC é que quando ele era mais jovem ainda, ele recebeu uma oferta pra entrar de última hora num card, pra receber 8-8, e ele falou assim, não vou porque, pô, primeiro, eu acho que eu posso chegar com mais moral, como chegou, e além disso, e agora, aliás, ele vai renovar o contrato, né? Deus me livre a quantidade zero que deve ter nesse papel. E também eu acho que eu não tô pronto o suficiente. Tanto que, pô, quando ele, as derrotas, uma das derrotas dele, principalmente no Cage Warriors, foram bem, assim, bem dominantes. A grande questão aí, acho que, na verdade, há duas questões aí. A primeira delas e mais importante é o fato de que eu não acho que o UFC vai acelerar ele muito. Vai continuar dando adversários ali um pouco mais na medida. Como foi o Jordan Leavitt, por exemplo, tinha um grappling superior. O Petty é grappler, né, de origem. O Jordan Leavitt grappling por grappling é até superior a ele. A questão é que o Jordan Leavitt tem uma trocação extremamente rudimentar, né? É um negócio... E aí o Petty tirou vantagem disso porque ele tá evoluindo na luta em pé. É um, porra, um excelente trocador. Nem fodendo. Mas ele tá evoluindo ali. Ele tirou vantagem disso e, principalmente... Foi a ajoelhada que definiu, né? Ali no clinch. Porque ele falou, o próprio Petty disse, ele foi pra trocar porque ele achava que era o melhor caminho pra ganhar. E aí o Jordan Leavitt rapidamente atraiu ele pra grade, pegou naquele jogo de clinch e nos primeiros quatro minutos ali praticamente a luta ficou inteira trocando força ali na grade. Eu achei que o Petty fosse sair com a língua pra fora quem se alcançava foi o Leavitt. Então, assim, ele teve esse... Ele mostrou isso também. Acho que a gente, obviamente, tenta procurar. Eu falei isso da Molly McKinnon. Acho que quando o cara tá com hype, a gente tenta procurar motivo ou pra poder ser muito otimista ou pra ser muito negativo. Eu acho que basta a gente olhar pras coisas que aconteceram de fato, né? Teve esse mérito. Achou essa ajoelhada... Pô, muitas e muitas vezes a gente vê um atleta desperdiçar essa oportunidade de dar uma ajoelhada ali no clinch. Ele teve a atenção de, pô, observar se o cara tava com a mão no chão, levantar, puxar e dar a ajoelhada. E não só isso, tá? Aquele matalhão ali frontal dele com o braço e tal, que... Já caiu travando o braço, viu? É, que é um triângulo de mão, que é... Enfim, é uma pegada de matalhão ali frontal, né? Tem... Vamos chamar de várias coisas diferentes. Aquilo ali é uma presença de espírito que não é comum ter não, tá? É um cara que mostrou que tem recurso. Ele tá 15 e 2 nos últimos 8 anos. Mas, André, você que não é vaselina, 27 anos, né? Ainda pode crescer. 19 e 3 no MMA. Tem todo esse hype, né? O que você... Olha, Pé e Pimble, você vê o seguinte. Ah, vai ser top 15, vai ser top 10, vai ser top 5 ou vai ser campeão um dia? Cara, eu acho que esse moleque, ele tem potencial, sim, pra crescer. É, eu acho que ele tem aquele efeito, e o Carlos até falou na resenha dele, tem aquele efeito meio Charles do Bronx, assim, que não é aquele cara invencível, né? Aquele cara que sofre pra poder perseverar. Bom, sendo bem direto, hoje, eu não vejo o Pé e Pimble sendo o campeão da categoria, porque tem algumas brechas, passos perrengues, um pouco desnecessários ali. Mas eu vejo um cara com potencial, eu acho que fazendo um trabalho certo, daqui a pouco ele já vai estar no top 15 da categoria, mas aí se vai ser top 10 ou top 5, a gente tem que esperar pra ver a evolução dele, porque não pegou ainda um cara brabo, né? André, posso te dar munição pra você ter a sua conclusão? Eu olho pras lutas do Pé e Pimble, eu falo, pô, aí, tem tudo. Você vê, acho que você falou isso na transmissão, que ele vira a chave, né? Vira, vira. Ele chega, é festa, 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 ele entra no autógono, parece que desligou tudo, né? Sim. Isso é legal, né? E, pô, o cara é talentoso, tem recursos, acho que tem um bom tamanho pra categoria. Tu curte um bom tamanho, Carrano? Não, né? Melhor não. Então, é muito forte, tem um bom tamanho e consegue canalizar ali a energia. Você vê ele lutando, você fala, pô, cara, eu acho que vai, hein? Mas aí, meu querido André, deixa eu te falar o top 10 dessa categoria? Armand Sarukian, Matheus Ganrot, Rafael dos Anjos, Rafael Fizeve, Benil Darius, Michael Chandler, Islã Mahashev, Justin Gates, Dustin Poirier, e Charles Dubron. Pois é. Cabe aí? É, então, esse ponto que eu ia chegar, no top 10, cara, eu acho que ele não ganha de ninguém nesse top 10, ainda. Pode ser que ele evolua, enfim, mas sim. Top 15, André, Tony Ferguson, Conor McGregor, Jalim Turner, Damir Smagolov, tem o Dan Hooker. Tem o Dan Hooker aí, o próprio Tony, eu acho que se ele pega o Tony Ferguson hoje, ele vence o Tony, tá? Eu acho que ele vence o Tony Ferguson hoje, já não é aquele lutador de outros tempos. Inclusive, acho que pode ser até um caminho pra ele, uma próxima luta, quem sabe, ele lutar nos Estados Unidos. Cara, faz sentido, né? Renovou o contrato, tá ganhando 10 vezes mais, Tony Ferguson. Isso, você pega um cara já que tá saindo de cena, um leão velho, pra alimentar um leão novo, já bota o moleque lá no 11º colocado do ranking peso leve. Então pode ser, ele disse que tem o sonho de lutar no Madison Square Garden. Agora, eu queria passar alguns números aqui pra nossa audiência e pra vocês aqui, que eu acho que é bacana a gente citar. Vocês falaram antes da Molly McKenna, que é amiga do Perry, ela e o Perry ganharam um relógio Rolex do Drake, né? Ah, por conta do milhão de dólares que eles ganharam? Dois milhões de dólares, né? Foram dois milhões, eu acho, a aposta do Drake. Ele apostou um milhão, né? Foi um negócio assim. É, e aí vai dar um Rolexzão lá pra cada, né? Eu tenho uns números aqui da Ochoa Arena. Se o Drake quiser me dar um Rolex também, ou Drake? Eu não sei se você tá, seu português, às vezes tá meio, Rolexz, né? Não, não quero. O relógio. Você quer o Rolex do Drake, né, Carrano? Você é danado. Cara, sempre... Você é danado. E olha só, o Perry Pimblett, além de ganhar Rolex do Drake, ele é patrocinado pela Barstool Sports, né, Carrano? Tipo, o que seria isso, mais ou menos? É um site, né, que tipo, faz uma abordagem de... É um conglomerado, né? Eles têm um canal de YouTube, uma porrada de coisa, que trata esporte de uma forma um pouquinho menos séria, assim, é meio zoeira. Tipo, desimpedidos. É, tipo, quase um pouco diferente. E tipo assim, no americano, né, que é muito mais escrachado. Então, até o cara tava sentado, né, o empresário dele tava sentado lá perto do queijo. É aquele cara que, tanto ele quanto a Molly McKen pularam pra poder abraçar lá. Esqueci o nome do maluco, mas é o presidente lá do Barstool. É, a gente falou daqui das valências técnicas, né, do Perry. Claro que vem a reboque de toda a popularidade dele, mas isso tudo tem que traduzir em números, né? Em larjan, em dinheiro, senão não adianta nada. 4,5 milhões de dólares de arrecadação nesse evento. Ah, é, tá loucura. Se o Perry Pimblett não fez múltiplos seis dígitos, ele tá sendo roubado. É, porque quem moveu toda essa massa, né, basicamente foi o Perry, né? Foi o vigésimo evento seguido do UFC sold out. Não tô, obviamente, não tô contando os Fatinates no Apex, que não tem público, mas de público foi o vigésimo evento seguido, cara, do Ultimate. Eu fiquei apavorado com esses números aqui, números dados pelo executivo do UFC, pós-evento na coletiva. Foi na O2 Arena, e inclusive várias vezes na transmissão eu falei isso, que a arena tava lotada, chamei a atenção, fiquei em silêncio na entrada do Perry, a galera cantando, aquele tanto de gente em pé filmando, foi um negócio de louco. Galera, foi a maior arrecadação de um evento esportivo individual da história da O2 Arena. Cês têm noção? A O2 Arena, cabem vinte e tantas mil pessoas ali, já abrigou grandes eventos esportivos, já abrigou grandes shows. É um fenômeno de audiência, esquece, esquece. Fenômeno de audiência, o cara fez um, ele foi o Instagram mais rápido da história do UFC a sair de, sei lá, cinquenta mil pra um milhão, foi tipo, em questão de, no primeiro evento que ele lutou, ele perdeu o Instagram dele que tinha um milhão e cacetada, criou outro Instagram e tá com um milhão e meio. Um milhão e meio. É um fenômeno, assim, de audiência, esquece. Ontem antes do evento eu fui olhar, ele tava com um milhão e cem nesse Instagram novo. Já pulou, não sei quantas mil pessoas aí rápido. 1.4, quase 1.5. É, mas duas coisas pra eu fechar. Ele tá fazendo o caminho que o Conor McGregor fez, parecido, né? Campeão do Cage Warriors, o Conor foi campeão em duas categorias, o pede eu não me lembro. Peso pena com certeza. Ele foi campeão uma vez e depois, disputou se tornando peso leve, perdeu. Perdeu. Então, mas foi o campeão peso pena lá. Tá fazendo esse caminho, popularidade, carisma, é uma persona diferente da do Conor, né? Que é aquela persona mais marrenta e tudo. Vira a chave do fanfarrão pro samurai na hora da luta e pós-luta deu aquela entrevista, poxa, pós-luta, né? Que tocou o coração de milhões e milhões de pessoas. Saúde mental, né? É, nota 10, ali é nota 10. Nota 10, não tem jeito. Quem falar que, pô, que o moleque não é um fenômeno é hater, odeia só por odiar, porque, pô, cara, moleque é o pacote completo, né, cara? A grande tragédia que eu ia dizer, só, desculpa, Renato, a tragédia que eu ia falar, assim, dele é o seguinte, o Peri começou a carreira com um peso galo, notando com 61 quilos. Vai terminar como meio pesado. Vai terminar, vai terminar, porra, com o colesterol dele vai estar parecendo o CPF, né, com 12 dígitos. Então, assim, o que eu ia dizer... Ele cairia como uma luva no peso pena hoje em dia, velho. Essa é a pica, entendeu? Acho que esse é o problema. Não consegue, não consegue. Não, não dá, não, o cara não quer. Pô, ele vai pra 90 quilos em off, né, não tem jeito, mas, assim, é um cara que poderia facilmente estar ali, seria a categoria perfeita pra ele nesse momento. O que eu ia dizer é que ele é uma daquelas figuras polarizantes, polarizadoras, polarizantes, sei lá, que você não consegue não ter uma opinião sobre. Você vê todo mundo falando sobre, né, o Sean O'Malley malando já foi lá com a peruquinha e virou amigo. Mohamed Mokaev, que é inglês, né, tem cidadania inglesa, já disse que as crianças não devem se inspirar nele, porque ele mostra a bunda, que ele bebe, que ele fica gordo, etc e tal. Devem se inspirar no Tom Aspinel, se você quiser um lutador inglês. Mas todo mundo tá falando sobre, né? Não tem jeito, cara. O bicho, ele atrai. Atrai, é o cabelo, é o jeito, é a luta, é o hype, atrai, é isso. Sobre Chris Curtis e Jack Hermans, quanto menos falar melhor. Quanto menos a gente falar melhor, então pula, porque, porra, né? E o triste é imaginar que poderia ser o Rodolfo Vieira ali, né? Sim, pois é. Esse é o mais triste, mas enfim. Na luta principal, Curtis Blades e Tom Aspinel não teve luta, né? Não tem muito o que falar. O Carrano ia fazer uma resenha sobre a luta, mas ia falar o quê? Não tem o que falar, né? E aí, é o seguinte, né? Um balde de água fria tremendo, porque essa seria a luta pra virar a chave do Tom Aspinel, ele virar um desafiante número um aí, chegar perto do cinturão. É um dos melhores pesos pesados que surgiram nos últimos anos. Só que ele não só não vai fazer isso, como, porra, ele provavelmente não saiu o resultado do exame, mas provavelmente pra pôr de ficar, o Bruno Henrique, né? Pra pôr de ficar um ano parado aí com o Norma Grego e voltar a lutar lá pra, sei lá, meados de 2023 e, porra, e o Curtis Blades ao mesmo tempo é um cara que já foi nocauteado duas vezes pelo atual campeão, que não empolga, blá, 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 e, porra, perguntaram pra ele o seguinte, ah, você faria uma outra luta com o Tom Aspinel? Ele não. Não, porque pode mexer no meu ranking. Posso perder, posso perder. É, aí, porra, bicho, aí, entendeu? Você fica com ódio do cara. Bota na minha lista aí de tapa na cara, se aparecer pro Niterói, mais um que vai tomar um tapa na cara. John Jones e Tyron Woodley. Pode anotar aí. Aí, Tipo, o cara não se ajuda, sabe? Ele já teve uma rodada grátis, mas ele se recusa a refazer a luta. Ainda tomou a cerveja de graça. Pô, o Jack Hermanson, ele disse pós-luta também, ah, não sei se eu vou topar uma segunda luta com o Darren Till, é uma luta muito difícil. Pô, cara, tipo assim, você pode até achar isso, mas não é pra falar. Você tem que entender que você tá trabalhando pro fã. O fã não gosta de ouvir isso, cara. Porra, né, o Curtis Blades, entendeu? Ele sai, parece que sai menor do negócio, e aí a gente perde o Tom Aspen. Cagada, né, André? É aquela frase, né, pô, me ajuda a te ajudar, né, campeão? Pô, não dá esse vacilo, né? Pô, é brincadeira. Como diria o grande criotinho de ouro, é brincadeira, né, cara? Não dá pra dar esse vacilo aí. Mesmo que o cara sinta, queira, tipo, pô, não vou pegar esse cara não, mó problema pra mim. Na hora ele fala, de repente, vamos ver mais pra frente, a gente negocia. Primeiro eu tenho que ele recuperar, dependendo do time, ao tempo que ele voltar. Mente. Eu dou revanche pra ele de novo. Mente pra mim, Curtis Blade. Isso aí, me engana, pô. A gente quer ser enganado, pô. A gente quer ser enganado, exatamente. Não, André, se não tem Perry Pimblet ali, quebravam tudo. É, é mesmo. É isso, Perry Pimblet perde, geralmente já quebram, né? Não, quebravam tudo, cara. Quebravam tudo. Se não tivesse o Perry, é, é inacreditável. Mas, pô, eu até falei com o Renato, assim, quando acabou, mandei pra ele, e falei, cara, a gente tem que ver o que é que vai fazer aí. Porque eu já tava com duas rezenhas assim programadas, já escrevendo nota, fazendo... Falei, cara, não tem o que dizer. É 15 segundos de luta, assim, de não luta, né? Não teve nada, cara. Eles começaram, foi pra cima, andou pra um lado, andou pro outro, chegou, deu um enfaitezinho ali, na hora que o Aspen não foi, saindo, ele deu o chute baixo e, porra, foi pro cacete o joelho. Não teve nada, ele contou nada. Que infelicidade desse rapaz, né, cara? Pô, tá no auge da carreira, chegando no auge, aconteceu um negócio desse. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, eu machuquei meu joelho, eu tenho um joelho esquerdo já bichado, que eu faço muita guarda laçada com essa perna esquerda, ele já tem alguns problemas de menisco e tal. Machuquei um mês atrás, cara, eu tô com dificuldade pra abaixar, pra mexer. Tudo bem que eu sou um homem de 40 anos de idade, não é mais pra fazer guarda laçada, né? Não é, mas eu gosto, cara, não tem jeito, é do jogo. Ó, eu só quero ilustrar o seguinte, longe de ser jovem como o Esperon, porém, longe de ser atleta, né, de fazer o tanto de esforço que o cara faz. Já tô com problema pra mexer, pra andar, tá me incomodando. Você imagina o monstro daquele de cento e tanto, 115 quilos, caindo em cima dos joelhos, ficou chorando, não conseguiu pisar. Imagina a gravidade da coisa, a dor que esse cara sentiu, cara. Tomara que, pô, que ele volte a mesma pegada, a mesma pujança, o mesmo drive que ele tava agora nessa toada aí, pô, segundo meio-evento do cara, arena lotada pra, pô, pra se consagrar, pular pro quarto do ranking, caso ele vencesse o Blade, né, que é um cara duro. Pô, lamentável, tomara que volte logo aí o meu menino Tom Hesp. É, brabo, brabo, porque é aquele negócio, né? E é só, o pessoal me xingou uma barbaridade, que eu disse que era um absurdo dar o tire-o-shot pro Pantera depois da luta o Ortega. Vocês dariam o tire-o-shot pro Curtis Blade depois disso? Ou pro Ea Blahovic contra o Rakitic não teve tire-o-shot? Vai ser a revanche, né? É a mesma coisa, teve luta. Faz sentido, né? Vamos aqui, pessoal, pra opinião dos nossos membros, os Raptors All-American, que foram lá na aba Comunidade e deixaram opiniões desassombradas sobre o UFC Londres. Ó, o 15-12-1 Duncan, eu não suportava o Pimblech a mole, mas as últimas três lutas que fizeram assistir me divertir. Acho que isso é mais que o suficiente pra me fazer admitir que curto os dois agora. Gabriel Terenzi, pede, pode até não ser campeão, mas acho que mostrou uma evolução nítida nessa luta. O garoto tem coração e com o tempo vai se desenvolver. Olha aí, copo meio cheio. O Gabriel Pederset, Gabriel é muito, desculpa, o Perry é muito desengonçado em pé, mas tem capacidade física excelente e inteligente no grappling. Pode ser que chegue a top 5. O Thiago Manzanari, comentei que nesse evento teremos dois futuros campeões, Mokaev e o Aspinel. Sigo achando isso, só que essa lesão do Aspinel foi braba, né? O João Marcelo Novaes, nível do grappling mostrado na luta do Perry foi altíssimo e ainda muito jovem, muita margem. A diferença dele pro McGregor é o início, a diferença dele pro início do McGregor é que a categoria é muito densa. William O'Polls, carisma do Pimbley é inacreditável, parece ser algo natural dele, tem muito potencial na divisão, mas acredito que não vão, que vão segurar ele por um tempo. Mas será que fazem com ele um Michael Chandler, não, um Michael Page do UFC? Acho que não, cara, não é o perfil do UFC, eles podem fazer por um tempo, é isso, assim, proteger o cara até um determinado tempo. O Gabriel Oliveira, fiquei com a estranha sensação que Tom Aspinel saiu levemente aliviado com o resultado neutro, será? Acho que não tinha nem tempo pra isso, viu, velho? O cara tava, pô, tiveram de medicar ele lá dentro. O Eduardo Silva, ele fala assim, acho que o Perry pode ser campeão, campeão sim, mas é muito difícil porque a categoria é complicada. é mais um argumento pra ele ir pro peso pena, né, o Carrano? Ele vai ficar muito forte se conseguir bater o peso, não se morrer no caminho. Tá vazio o negócio lá, né? É, o que eu falei, cara, mais cedo, acho que, pô, isso é a maior tragédia pra ele, é ele ter abraçado o peso leve, né? Porque, ok, Galo talvez realmente fosse porque ele era subnutrido e jovem, mas peso pena cabia ali, bem. Alberto Yamaguchi, para Pimblet, é só treinar com Rafael Cordeiro, que é cinturão, à vista. Ó, o Matheus Andrade da Silva, então acho que não tem tudo pra ser campeão, só é necessário o UFC demitir o Cyril Gann e o Francis enganou. Wellington Baixos, Pérez, se não for campeão, chega pelo menos na disputa de cinturão. O pessoal tá aqui, é, o Leandro Schi, Arati, Ayres, Pimblet é um poço de carisma, o moleque é sinistro no grappling, todo mundo aqui mudou, parece que mudou a chave com o Pérez. Bom, dá cidadania brasileira pra ele. O Jaburango, o Advogado Paloma, o pacote completo. Advogado Paloma é um personagem do Igor Guimarães, que é um humorista, procurem no YouTube. Ó, o Anderson Oliveira foi mais na linha que a gente falou, né? Pimblet atualmente não se cria contra a top 7 pra cima. Pô, imagina Pimblet e Tsaruken hoje, ô Carrano. Complicado, né? É, então, é o que eu falei, cara, acho que não dá muito pé pra ele não, tem que trabalhar ele, eu acho que vai pegar a gente desranqueada ainda, vai com um pouquinho mais de calma. Ó, o Sidney, deve ser o Tony Ferguson se for algum ranqueado, né? Pô, coitado. Sid Clay Félix, consigo ver em 2023 uma luta entre Conor McGregor e Pérez e Pimblet. O irlandês se aposentando e ainda passando ainda mais hype pro Beatles Boy. Imagina, tem estádio na Inglaterra? Que é óbvio que tem, mas qual é o estádio que receberia um McGregor e Pimblet? Encheria, hein? Cara, então, assim, tem a questão do estádio ter que ser coberto, né? O UFC não faz, eles não arriscam, ainda mais Londres que é um lugar que chove pra cacete, mas dependendo da época do ano, se conseguir ajeitar, talvez a melhor alternativa fosse o estádio do Tottenham, né? Que já recebeu a luta do... Essa última do Fear, não, o do Fear foi o Wembley, né? Mas acho que ele lutou no estádio do Tottenham também. Eu acho que seria a melhor alternativa e lá é bem preparado pra receber, assim, outros eventos de outras modalidades, né? Já teve o jogo da NFL lá, uma porrada de coisa, talvez fosse uma alternativa, sim. Ou em Londres, em Dublin também, né, cara? Tem, tem... Mas é o mesmo caso. Eles tinham falado de fazer em Dublin uma vez, quando o McGregor tava bem no auge, no... Ah, esqueci o nome do estádio. É onde tem os jogos de rugby da seleção em Dublin. Poderia ser uma alternativa. Há quantos caboclos pagando... Cara... Pagando em pound, onde a gente bota em um estádio desse? No estádio do Tottenham, pra jogo de futebol, ele cabe 62 mil pessoas. Aí você vai considerar... E enchei? Não, aí você vai considerar que ainda tem o chão, né? Porque tem isso, assim. Não é só a capacidade de público na arquibancada. Um evento de MMA, você vai ocupar boa parte do que é o gramado. 65K? Ah, dá mais até. Eu acho que passaria até de 70. Assim, a capacidade passaria de 70. E a gente vai lembrar que a arena do... Porra, tá louco? Imagina a bilheteria de si ia ser assustadora. McGregor e Perry Pimbley, mas aí o Pimbley precisa vencer mais um o quê? Um mais três e o McGregor perder mais um mais três. É, eu não acho... O pessoal falou 2023, eu não acho que pode ser, não. Tipo assim, dá pra acontecer isso? Talvez, assim. O McGregor vai pegar um último cheque, mas, porra, teria que ser bem mais lá pra frente. Caramba, se faz Perry Pimbley e o Tony Ferguson, o Pimbley vencer, eu não acho absurdo, dada a situação do Tony Ferguson. E se o McGregor perde pro, sei lá, Michael Chandler, eles já estão ali, hein? É, cara, assim, eu não acho que o McGregor... Porque a questão, acho que é mais até o mental do McGregor, ele teria... Pra ele pegar essa luta, ele teria que ter meio que desistido, tá cor da largada, a carreira pra um lado. E eu acho que ele não vai fazer isso tão cedo assim, não vai ser imediato, sabe? Ele teria de estar numa fasezinha que ele fala assim, ah, irmão, deixa eu ali pegar só mais um check-in e ir embora pra minha casa. É muito passo atrás, né? É difícil ele topar mesmo, é verdade. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Voltamos semana que vem, claro. meu querido Carrano, um abraço pra você e quero saber também se temos o abraço da cobrinha. Pô, não dá pra ser pra outro que não o nosso digníssimo pau-greg, né? Pô, pelo amor... Foi feio o Paca. O André chegou animadão, pô, pra trabalhar no evento. Falou, pô, e aí, lutaça, começar agora, card principal vai começar bombando. E aí o cara ficou igual um caranguejo, pô, de costas no chão lá, tartaruga em cima do casco. Vir rodando, pô, não dá, saca? Agora, brincadeiras, rapaz, foi um negócio feio, né? Porque, porra, não era nem que ele tava tentando puxar a guarda, ele tentou puxar a guarda nas três vezes, depois ele pulava no chão e ficava por lá mesmo, esperando só. Foi um negócio assim, o Volcano se demia no início, pareceu que fosse complicar, mas depois o Paul Greg deu linha pra se enforcar, pô. Não tem condição. Carrano, por favor, deixa eu pegar esse teu gancho e dar uma informação, um inside aqui pra galera que tá ouvindo a gente. Você não sabe, rapaz. sentei ali na minha posição, botei o microfone, abri a transmissão. Quando entrou o card ali pra eu ler as lutas da noite, a gente fica com essa porra de falando de Paul Greg, Paul Greg. Quando entrou a luta ali, abrindo os trabalhos nesse card principal, Volcano's Demire e Paul... Cara, eu ia falar Paul Greg, tá? Você já paca o pau na boca. Meu amigo. Filha da puta. Filha da puta. Boa. Se tratando mal convidado. Bem embolado, leva 50, leva 50. Eu ia falar, cara, e na hora eu... Dei até uma gaguejada aqui, não sei se alguém percebeu, se não percebeu, pode voltar a fita lá e assistir, que vocês vão pegar esse quase... Esse ato falho aí do Paul Greg. Do pau, Greg. Mas fica o abraço da cobrinha pra ele, porque, pô, foi feio pra cacete, né? Era a expectativa de melhorar um card, que o card preliminar foi de doer as vistas, né? Foi de cansar realmente a beleza do cidadão. E aí, pô, chegou lá, o cara dá uma dessa, foi realmente lamentável. Então fica o abraço da cobrinha aqui pro nosso escocês, Paul Greg. Meu querido André, um grande abraço pra você também. Quero saber se temos o abraço do Pachequinho, o abraço do membro e seus quadros. É, bom, o abraço do Pachequinho essa semana não tem, porque o brasileiro... Posso deixar um no seu lugar? Claro, meu amigo. Já que o abraço do Pachequinho é uma coisa próxima, né? Aquele network, aquela puxada de saco, gostaria de mandar um abraço pro meu professor de jiu-jitsu, Diogo Almeida, o Tutuba, que estreou no MMA, no Favela Combat, no domingo e finalizou no primeiro round. Então um abraço aí pro meu professor de jiu-jitsu, Diogo Almeida, o Tutuba, que foi muito bem, treinou Muay Thai há muitos anos, resolveu estrear no MMA e acho que gostou da experiência. Vamos ver se dá continuidade. Boa. Todo mundo já sabe agora que segunda-feira que vem você vai estar com a faixa marrom na cintura, depois desse jabá, né? Depois dessa pelada de saco. Eu não moro mais no local da academia, infelizmente. Como se isso fosse um empreendimento, né? Vai receber pro CEDEX, pô. É isso, né? Deixa ele, Carrano. Vai fazer o Instituto Universal Brasileiro, pô. Faixa preta de correspondência. Isso aí. Não teve gente que ganhou faixa preta no voo? Entrou no voo faixa azul, desceu nos Estados Unidos do avião faixa preta? Ih, André Polé. Com André Polé. Aí é papo a outra resenha. Mas o abraço pra audiência vai pro corintiano Sidney Gomes. O cara delirou aqui nas redes sociais quando eu mandei lá da bola de carne, que é a comida preferida do Lucas, do meu amigo Lucas. O Sidney Gomes delirou, me mandou mensagem, riu pra caramba. Disse que só quem é pôde entender o que eu quis dizer naquele momento. Então, pra quem é sexto round, tá ouvindo a gente aqui. Fica a minha menção honrosa. Um abraço pro Sidney, pra todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Semana que vem tem o UFC numerado. Estarei no card. Tamo juntos pra resenha na próxima segunda. Ô, André, o Carrano, ele tá me enchendo o saco essa semana porque o Zé Rafael, volante do Palmeiras, ele segue o sexto round no Instagram. Então, o Carrano tá desesperado que é um autógrafo, que não sei o que lá. Então, vai, Carrano. Faz aí o seu pitch pro Zé Rafael caso ele escute o podcast. Então, se o Zé Rafael escutar o nosso podcast, eu vou fazer mesmo. O Renato agora foi legal. Não me avisou, não. Foi meio de bate pronto. Se o Zé Rafael que curte os posts do Instagram, acompanha, faz o negócio. Se ouvir o nosso podcast, entre em contato com a gente que a gente vai fazer um bem bolado aí porque, pô, tem que honrar o nosso querido aí campeão, bicampeão da Libertadores, o titular aí da meiuca do nosso verdão, líder do primeiro, né? Campeão brasileiro do primeiro turno, esse título que foi inventado por mim agora. Vamos aí pra conquistar mais um brasileirão no fim do ano. Um abraço pro Zé Rafael e pra todo mundo que tá ouvindo o podcast. Um abraço a todos. Vocês podem escutar sempre no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Até semana que vem. Tem Amanda Nunes, hein? Disputando o cinturão. Vamos ver. It's all over!